E aí voltei! Então, desta vez eu já tenho as coisas mais planeadas E o que vocês estão a ver neste momento é um cobbled pig? Não lembro como é? Cobble hog? Ok, isto parece-me um cocinho pequerido Oh meu deus É um porco com os headphones Ok, também fiz a vaca Ok, para fazer o porco A resource hog Eu fiz cobbled mud Fui só misturar aqui com o cobbled mud e dei a um porco Agora Eu acho que tem de ser especificamente em terra Para ele começar a procurar as truffles Como é que é? As truffles sim Portanto tenho de fazer uma coisa a parte só especificamente com terra Vaca também fiz Era simples Eu matei um porco e com a leather Pus a... Cozinhei o porco Pus ali ao fundo E deu-me leather Depois fiz a receita E está a outra a crescer aparentemente Fiz um obsidian bucket É literalmente 3 obsidian na forma de um bucket também E... Aqui as coisas para fazer Primeiro eu quero ver se consigo fazer o resto dos saplings O que eu queria fazer... Ah isto Pronto São 28 saplings De... De recursos E não me lembro quantos são destes Mas eu fiz tudo a medida Ainda não fiz todos os bonsai Hopping bonsai pots Mas... Não interessa muito Que eu não vou chegar a ir para todos sequer Spruce Só fazer o resto dos saplings que eu preciso Agora estes aqui Vão ser os... Ah aqui vai ser mineral E nestes vai ser os slime saplings Ainda não sei como é que é suposto eu arranjar o blaze para... Ainda não... Pelo menos ainda não tenho uma maneira de... E fazer Vamos lá pedir a vez de dar o manorail Vai também para aqui Ok Os outros é com leite se não me engano É... Fazer... Tem que ser os 3 Ah... Sim pois preciso... Ok sim Ah... Boles Não estava à espera desta Pensava que era só preciso... Tal como era a água Pensava que também era uma coisa para leite Enquanto isso... Medo isto aqui Ok... Agora o outro é com... Pyrotheum Blazing Pyrotheum Eu não sei como é que é suposto eu arranjar isto Por agora ficas aqui Isto... Quem sabe o que é que eu vou fazer Não está muito surpreendido Mas para quem não sabe vai ser uma surpresa Vamos fazer aqui com isto... Ok... Vamos ver se consigo... Fazer isto bem... Ok... Agora preciso de... Entugar... Tira 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 Yep. Late. Para quem não sabe o que é que isto é. É basicamente nós metemos a... A vaca dentro da jarra. A jarra desta bocaria. E vai estar até 4 mil. Não. Até quanto? 8 mil. Onde é que eu vou meter isto para... Para ficar aqui. Até 8 mil. Ou seja, 8 buckets. Vai constantemente estar a encher com leite. O que vai dar muito jeito. Especificamente... Porque eu precisava de leite para fazer qualquer coisa. Mas já não me lembro o que é que é. Portanto não interessa. Agora o resto. Estes 4. Ok. Era para fazer... Não, não é os mesmo. É leite. Exato. Ok. Era led. Com o led... Ah não. Ah não vai misturar. Ah também fiz aqui um... Um redstone clock. Este é bacana porque dá para pôr o tempo. É para depois quando eu tiver montes de... Montes de recursos aqui dentro. Eu posso simplesmente pôr isto automático. E vai estar a pôr para aqui. A mesma coisa que eu quis. São roupas de baixo. Que mal... Fica pronto. Passa para o hopper. Passa para o baú. Comida. Comida. Ok. A outra era... Com este... Que era... Ah bolas. Ah f***. Beacon compass. Gold. Ok. Iron. Lead resin. Ah não. Preciso de lead resin. Ok. Era esse que me faltava. O led... Era usado para... Era no dark. Ok. No dark cauc. Devemos ter aqui. Por isso é que eu fiz o dark cauc antes. Substito de 1. Aqui. Ok. Ah destabilize redstone. Eu arranjei para onde aqui para dentro de redstone. Que é extremamente rápido. É muito rápido. Comparado com outros modpacks. Demora 3 horas a derreter redstone. Aqui na... Aqui não. Aqui é até rápido. Agora eu não sei se já pus aqui outros. Já pus aqui mas ainda não pus o... Led Zeppelin. Ah. Ah. Outra coisa que eu queria fazer... Era... Isto. É para sempre... É só limpar aqui um bocado as coisas. Não preciso. Não preciso. Ah. Ah. Não preciso disto. Não preciso. Não preciso. Não preciso. Ok. Pensei que agora estou a gastar um bocado as coisas. Mas... Não é assim muito. Difícil de ter as delas. Porque... Estamos no tramito a formá-las. Isto eu precisava de... Coal. Que era para... Ok. Melhor meter isto de outro sitio. Que era que eu precisava de... Misturar isto. Para fazer Light Grey. Que era para fazer o Silver Sapling. Ok. Eu acho que um chega. Preciso de ossos. Ok. Não. Eu acho que funciona assim só. Ok. Boa. Ah. Silver. Over... Petrified. Lead. Tin. Ok. Tin dá para fazer. Petrified dá para fazer. Também dá. Agora tenho de esperar literalmente só pela Lead Resin. Aqui já está. Ah. Boa. E posso fazer os dois que eu queria. Nice. Ok. Posso fazer um D? Não. Não posso. Aqui. Ah. Não tenho Petrified. Ok. Posso fazer o Gold? Posso. Ah. Ah. Tenho. Tenho. Sim. Quero que tu queres pôr caraças. Onde é que está? Eu tinha. Eu cometi. Tinha aqui. Tinha aqui. É o que sabe. Ok. Eu não sei se vai ser suficiente. Espero que não misture. Ah lá. Não misture. Não misture. Não misture. Não misture. Ah. É o Silver. Ok. Este já está. Este já está. Este já está. Este já está. Isto que eu vou ter aqui. O Gold Lampo já está. Purple Slime já está. Este já está. Este já está. Ok. Aqui. É aqui. Era o Gold e Silver se não me engano. Gold e Silver sim. Ah lá. Ok. Este posso meter. Daquele lado ali. Depois eu vou meter. Daquele lado. Os Demons ficam aqui no meio. Ok. Posso tirar mais LED. A outra coisa que eu precisava era. Era o quê? Petrify. Petrify de... Tin. É isso. Petrify de... Tin que está aqui. Ok. Vamos lá ver. Ah. Silver. Um, dois. Para fazer. Para fazer é.. Uh. Ah. Não. É treta. Alowing. Casting. É um manuel sapling. O Waren ainda está aqui. Uh. Fffft... Ah. Ah aproveita e vou fazer o casting. Para paus engajos. Uh. Eu acho que é suficiente, que ainda sobram um, posso é ter o resto, posso é ter o seu ver aqui para dentro, vou buscar o Manuel Sapling, o Manuel é tão, eu sei, é místico, é fixe. Ok, posso ter isto, posso meter isto aqui, estou só à espera, já está, Silver Sapling vai durar um bocadinho, ok, então, ah, já está, isso pode meter outra vez aqui, Silver Spoon, wow, hahaha, e Pumba, já tenho Gold, já tenho Silver, próximo passo, que isto? Eu estou plantando Slime Saplings no mundo, ou na Bonsai Requestra, não é? Oh, ah, ok, Slime it, como é que isto faz? Ah, problemas, por favor. O que é isso? Espera, ah, ah, o que? Liquid Blue Slime, vai ser Milk, ok, Light Blue, ok! Não consigo fazer o ver, mas consigo fazer o azul, o achievement pronto, posso fazer mais tarde, fora de vídeo, mas consigo fazer isto facilmente, aliás, posso fazer já, já está, já está, vou ficar um bucket, era mais o quê? Era terra normal, ok, bucket, já tenho 4000, isto posso tirar daqui, eu precisei, isto faz quanto? 200% Growth Rate, 200% Growth Rate, 800 porra, ok, mas não estava nada à espera de conseguir fazer isto já, estava à espera de ser um bocado mais difícil, até porque eu não tenho cálcio, eu vou te dar um nome, eu quero te dar um nome, é o único que está aqui, eu acho que vou te dar um nome, porque tu, gostas de crescer, de crescer, ai meu deus, a sério gostas de crescer, gostas de crescer, ok, vou te chamar crescendo, agora por causa disso, até porque os Name Tags são fáceis de fazer, o que é isto? Robot Name, ok, é literalmente só String, só que eu não tenho agora String no meio, Uh, isto aqui até tenho! Yep, isto era para fazer outra coisa qualquer, eu tenho muitas coisas para fazer, ah era para fazer aqui o Item Extraction Cable, já está, ah, três, se eu usava três mas não interessa, ok, 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 onde é que está, está aqui, não era assim? Ah, o que era ao contrário? Ok, talvez já dois, por simples não, já agora faço três, pronto, vou te chamar crescendo, eu tenho aqui Anvil, vou meter Anvil, ok, por que não? O teu novo nome vai ser crescendo, ok, eu queria Silver, Silver já está, eu queria fazer, não, vamos lá, vamos cá, usamos lá, vamos lá, meu novo nome... Ah vai absolu�zé até que você escuta, vou tentar saying, ai aguentar aqui! Ah, de novo, eu me peguei só, eu me naweto porque eu esqueci, isso é algo certo porque não tem como Ooule então, também não conhece ali Store a essa, o que dá aqui é uma relação kindergarten. O Eleven Grag nied Ursara mosca de 98 C��za pela área找ando o evento em vez de 4 ficavam um lado ímpar e o outro par, portanto, um lado ia ficar com mais portanto eu simplesmente peguei e meti aqui Será que eu posso? Ah, não dá, ok Ah, para fazer terra era com os dois? Ou era só com um, não lembro Ah, é com os dois, ok E... Ok, é preciso demais definitivamente Mais um Mais um Ok Já está Machado Fora Diabo, Fora Diabo Fora Diabo Fora Diabo Isto ainda não tem que ter O Supling também já está Isto também pode sair Ah, já agora, eu arranjei glowstone Mas não sei como Acho que foi o dos mobs Isso e Gunpower O Gunpower foi de um Creeper de certeza Que... Por sorte não explodiu E mandou isto tudo para graças Mas o glowstone eu não sei onde é que apareceu Eu não sei onde é que eu arranjei esta glowstone Qual é que é? Algum mob que dê drop Porque eu não sei onde é que eu arranjei De repente eu olhei para o meu inventário e tinha dois Dois E eu juro que era só um Mas não interessa Ah, outra coisa que eu queria fazer Ah, ir meter ali, ok E acho que depois acaba o episódio aqui Está a ficar um bocado longo Ok, acabou este Tiro este Ok Ponho aqui, ponho aqui, ponho aqui Ponho aqui Tu vais para aqui Tu vais para aqui E já está Ok Pensava que isto é muito mais rápido do que realmente foi Eu pensava que isto ia ser mais rápido do que realmente foi Pronto Vamos a falar Ah, mas boa Já fizemos alguns avanços Tenho mais as coisas Já consegui arranjar os saplings que faltavam até no próximo episódio E agora vou ver se consigo trabalhar nos diamante Ah, parece que eu não fiz grande coisa Mas Arranjei o resto dos saplings que precisava E arranjei uma Extraction Cable Que eu acho que vou começar a trabalhar para Ao menos vou pensar em arranjar de uma forma Começar a Automatizar as coisas Mas para isso espero que os diamantes Então pronto Espero que tenham gostado E acho que vos vejo no próximo Juntamente aqui com o Crescendo A nova audição eu não consigo olhar para ele Sem estar Ok Diz adeus Isso Tchau 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 Tchau